Oi, malta gira! Ai, é que eu não aparecia por aqui, não é? Sejam muito bem-vindos outra vez aqui ao canal. E antes que vocês me matem e me arranquem a cabeça, só para que fique bem esclarecido, eu só não fiz vídeo a semana passada, porque, como vocês sabem, eu estou em mudanças, mudei de casa, por isso... Perguntem à Mafalda, há uma semana atrás, duas semanas, onde é que ela meteu os cartões de memória. Pois, eu não sei. Por isso, até eu me aperceber que tinha perdido os cartões de memória mesmo, demorou um bocadinho. Por isso, só ontem é que eu fui ao FNAC e comprei um cartão de memória e tudo mais, assim, um pó desenrasca. E por isso é que eu estou a fazer vídeo aqui hoje, porque, quer dizer... Hum, não é? Temos que manter o canal a trabalhar, não é? Para fazer mudanças, uma pessoa vai desligar completamente. Nem pensar, não é? Como vocês devem imaginar, isto está muito confuso ainda, as mudanças dão, de facto, muito trabalho, e ainda tenho muita maquilhagem em caixotes e tudo mais, por isso... Ainda vai dar um trabalhinho, organizar tudo, ok? Por isso, sejam compreensíveis comigo. Como é óbvio, eu não vos podia trazer um tutorial de maquilhagem, não vos podia mostrar favoritos, não podias mostrar compras, porque... Onde é que elas estão, percebe? Não fazia isto, está um bocadinho assim confuso. Mas eu vos trago-vos uma tag, que é tag... Wait. Me conhecendo melhor. Ai, amo essa tag. Amo por ser brasileira, já. Já estou amando, né? Por isso, eu vi esta tag no canal da Camila Coelho, porque é assim, uma pessoa que quando quer responder a tags faz tag Camila Coelho, e eu vejo todas as tags que ela já respondeu, e vamos ver se nos identificamos em alguma ou não, não é? Eu, pelo menos, estou um bocado assim. Por isso, eu gostei-se da tag. É uma tag mais pessoal, vocês me conhecerem melhor. Não é que vocês já não tenham um percebido que eu bato muito mal da cabeça, e que sou extra divertida, divertida e tal, mas vamos outras coisas, tá? Vamos divertir um pouco. Pergunta número 1. Você se considera uma pessoa do dia ou da noite? É assim, sou muito mais do dia, sou muito mais produtiva durante o dia. No entanto, claro que agora, principalmente agora, gosto bastante de sair à noite com as minhas amigas e tudo mais, mas eu sou uma pessoa do dia. E a noite, basicamente, é paixonar. É paixonar. Quem não sabe o que é o termo paixonar, é tipo dormir mesmo, tipo dormir. 2. Você coleciona alguma coisa? Make. Eu coleciono maquilhagem. Tem que admitir, eu coleciono maquilhagem, é sério. Não dá para aguentar, não dá, tipo... É make, gente. Como é que... Eu não é sapatos, não é nada. Claro, ok, também. Mas maquilhagem, maquilhagem. 3. Qual era o seu programa preferido quando era criança? Bem, agora que eu me mostrei daqui. Eu lembro de ver os Teletubbies, lembro-me de ver as Navegantes da Lua, lembro-me de ver o Ninja Tor e o Doraemon. Tudo que era da Disney eu via... Pois, Disney, vocês já sabem como é que eu sou com a Disney. E eu e a Disney somos, tipo, um ser só. Não há... Era basicamente isso. Era. Eu era uma criança bastante feliz com os Nens Animados. Até o Waze ter as músicas todas de cor. Até do Ninja Tori. Eu sei. Eu sei. 4. Sobre o que você pensa antes de dormir. Bem, eu tenho um truco para dormir, gente. Eu gosto muito de imaginar, estão a ver. Há quem, por exemplo, tem uma amigadinha, que ela vai ver este vídeo e vai-me matar, mas ela, para adormecer, ela pensa no escuro. What? Weird? Mas eu não. Eu penso, tipo, começo a imaginar coisas, estão a ver, tipo, meus objetivos futuros a serem concretizados, tipo, um monte de cenas e eu penso muito assim. E eu acho que é uma boa forma de adormecer, pensar em coisas boas, em dúvida de objetivos e tudo mais. Por isso, basicamente, é assim que eu adormeço. 5. Qual é a sua cor favorita? Neste momento, a minha cor favorita, que há uns tempos para cá, dizia de vermelho. Adoro vestir vermelho, usar vermelho nos lábios. Usar muito esses tons, mas acho que é o vermelho e o branco. Preto também gosto, mas já fui mulher de preto, agora não sou tanto, de todo. 6. Você é viciada em algum vídeo, game ou jogo de computador? Eu não sou, mas eu já fui. A sério, já fui. Eu era viciadona nos Sims, ok? Eu vou explicar, viciadona ao ponto, eu tenho, nas mudanças de casa, eu trouxe tudo comigo, como é óbvio, tive a organizar tudo. Eu tenho jogos todos, desde o The Sims, até o Sims 4, 4. Até o Sims 4. Quer dizer, agora não. Eu comprei tudo, o Sims 3, houve uma altura que, não, mas eu cheguei a comprar acho que todos. E o 4, comprei o... Quando saiu, o primeiro de todos, só porque é tipo... Sabe aquela coisa, tipo, como comprei todos, vou comprar e não cheguei a nenhuma. Por isso já cresci. Não sou viciadona. Mas sim, eu era viciadona nos Sims, eu só tinha vida para aquilo. 7. Você tem algum hábito ruim? Sim. Para além daquilo de morder os lábios, que eu vos disse, que já tinha dito isso, que é o meu pior hábito, eu acho. Sou muito desarrumada, acho que isso é o meu hábito pior. É tipo, tirar as coisas e pousar e esqueço-me depois que tenho que as arrumar. Acho que esse é o meu pior hábito. 8. Você tem algum irmão e irmã? Sim. Tenho um irmão mais novo, o Gui. Pronto. Que é mais novo, é o amor da minha vida, não vivia sem ele. E que eu basicamente obriguei os meus pais a tê-lo, porque quer dizer, acho que não é assim. Eu queria o irmão e eu tive o irmão. Basicamente foi assim. 9. Você tem alguma tatua ou piercing? Não, não tenho nem tatuagens, nem piercings. Só tenho mesmo as orelhas furadas e mesmo assim é raro verem-me de brincos, porque eu faço logo alergias e fica a sofrer, gente. Sofrer. 10. Qual é a sua flor favorita? Orquídeas. Para mim, orquídeas. Oh meu Deus, eu amo orquídeas, a sério. Eu gosto muito de rosas e não sei o quê, mas uma orquídea para mim, brancas e azuis. Primeiro as brancas, depois as azuis, depois rosa. Basicamente é essa a ordem de preferência. 11. Quando pequena, o que você queria ser quando crescesse? Bem, eu já quis ser astronauta, presidente, não, presidenta, que era assim que eu ia dizer, queria ser presidenta. Quis ser professora, ai meu Deus, ai não acredito, que eu me lembrei agora, gente. Mas o meu sonho, mesmo quando era miúda, era ser cantora. Mas ao ponto que eu era, eu queria ser cantora, mas eu ia para a escola e começava a cantar e cantei nas aulas de formação cívica, ai meu Deus, eu fiz cada figura. Eu sou assim, let's go, eu quero, vamos atrás. E pronto, acho que é aquelas coisas, aquelas fases da vida que uma pessoa tem que esquecer, sabe? 12. O que você guarda debaixo da cama? Sapatos, carteiras, porque a minha cama é daquelas que levanta. Por isso esta pergunta, eles bem que tentaram pôr esta coisa assim, me marota, mas não. 13. Você se considera organizada ou bagunceira ou desarrumada? Sou mais, é assim, eu sou, geral eu sou desarrumada, sou desorganizada, mas em certas coisas, por exemplo, o meu trabalho, os meus produtos, as marcações, essas coisas todas são bastante organizadas. Nas minhas coisas mais pessoais é que sou bem mais desorganizada. 14. Se você pudesse ir ver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Estados Unidos. Eu devia ter nascido lá, definitivamente. Eu devia ter nascido lá. 15. Qual é o seu filme favorito? Ai, isso não se faz. Eu gosto tanto dos filmes, a sério. Não sei, amoros, eu não vos posso dizer assim, ele este é o meu filme favorito porque eu gosto mesmo muito. 16. Qual é o ator ou atriz que dizem que você se parece? Ninguém. Acho que nunca ninguém me disse que eu era parecida com um ator ou uma atriz ou nada do género. Um ator mau era, não é? Mas uma atriz ou assim, acho que não. Que nunca me disseram tal coisa. Sei lá, eu sou parecida com uma falda. Conhece? Sou eu. 17. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim. Eu estou empuxada aqui à parede e tudo que festa. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim. Olhem, pode ser assim, voltei a dançar. Eu já vos queria dizer isto por isso. Voltei a dançar, uma outra gira. Uma coisa que vocês não sabem sobre mim, estou a vos anunciar. Voltei a dançar. Voltei para o contemporâneo. I'm so excited. 18. Qual é a última mensagem do seu celular? Qual é? Acho que é Soraya. Deixem-me ver. Vou buscar o telenovo. Bem, a última mensagem que eu tenho é da Ritinha e pronto, estávamos a falar de um assunto mais pessoal, por isso não vou estar aqui a dizer o que é. Mas foi a Ritinha e estava com a Soraya. Por isso, beijo faz dois. E foi esta tag, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e perdoem-me esta improvisação, mas tem que ser, gente. O canal tem que continuar a bombar e pronto, eu não vou estar a parar só porque tenho isto tudo a big mess. Uma coisa que eu queria falar convosco muito rapidinho é o sorteio que eu quero fazer. Já vos disse que quero fazer sorteio. No entanto, eu hoje fui à Sephora para comprar alguma coisa e vou-vos explicar. Sabe, e conta tudo. Está um bocado assim. Mas em Outubro veio novidades. Disse-me a senhora da Too Faced, da Bandicabra, não faço ideia do que é que vem aí. Ela não revelou. Me disse para eu passar lá em Outubro. Por isso, eu estou a pensar em comprar alguma novidade porque eu quero dar-vos uma novidade. Por isso, ok, só queria falar relativamente a isso. O sorteio não está esquecido. Eu quero é dar-vos uma coisa que faça sentido. Percebem? Quero sortear uma coisa que faça sentido. Para além disso, e eu não quis falar nisso do vídeo porque se eu nunca mais ia me ser daqui, chegámos aos 5 mil subscritores. Uma mão cheia. Está bem? Que é tipo 1, 2, 3, 4, 5. 5 mil subscritores. Por isso, faltam 5 mil para atingir a minha meta até o final do ano de chegar aos 10 mil subscritores. Será que vou conseguir? Quanto com a vossa ajuda a sério? Espero que vocês me ajudem, espero que vocês partilhem com a mãe, com a tia, com o gato, com o periquito, com toda a gente. Por isso, vamos ver se eu consigo, gente. Vamos ver! Vemos para a semana para mais um vídeo. Deixem as vossas sugestões de vídeos, principalmente agora que está tanta confusão e eu quero-me organizar. Por isso, deixem as vossas sugestões que eu fico-vos muito agradecida. E, claro, não esqueçam de deixar o vosso comentário, de subscrever o canal, de fazer like na página, seguir o blog, etc. Que vamos nos encontrando sempre por lá, tá? Um beijo e um queijo! Até sábado!